O programa de olho em você desse domingo está demais. No Dica da Semana, Taraújo foi até a Arena Academia e vai contar tudo sobre o treinamento funcional. No trio da balada temos mais um super convidado e fomos conferir a mega inauguração da loja Schalke. E no Ação do Bem, a história da família do seu Elias, que essa semana vai começar a receber surpresas. Tudo isso você vai conferir domingo às 13h30 aqui na TV União.